A gente ficou surpreso realmente com a qualidade do suporte. A gente não fala só do suporte técnico, mas também do suporte acolhendo um pouco mais o como utilizar o sistema. Eu liguei para lá para o suporte, era até à noite, e a pessoa de imediato me atendeu, deu o suporte. Então, alguns atendentes têm uma dúvida aqui ou ali, eles fazem a ligação lá para a Cegwer, somos prontamente atendidos, 24 horas. É uma coisa que no seu dia a dia vai ajudar bastante, porque você precisa ser rápida, ser ágil, então tem tudo ali para você da forma mais precisa possível e mais objetiva. É contato do WhatsApp, então tu conversa ali, sério, questões de 15 minutos ali o cara já atende. Então, eu acho assim essa parceria fantástica do suporte, por isso que eu me empolgo para falar que eu gosto.